Olá, tudo bem? Por acaso tu conhece a expressão matemática pura? Bem, nesse vídeo eu vou tentar te explicar que negócio é esse. Bora lá comigo? Geralmente nós não temos muito contato com a matemática pura nos ensinos fundamental e médio. Mas ela está lá, é a gente que não percebe a presença dela. É como se a matemática pura fosse uma espécie de sombra da matemática. E é na medida em que a gente coloca mais luz nesses conhecimentos matemáticos que essa sombra vai ficando cada vez mais evidente. Agora deixa eu te contar a história por trás de toda essa pureza da matemática. Existem pouquíssimos vestígios arqueológicos sobre como os egípcios da antiguidade estudavam e até mesmo utilizavam seus conhecimentos matemáticos. Mas tudo indica que eles davam um fim exclusivamente prático para esses saberes. Principalmente na arquitetura dos seus monumentos, na contabilidade ou mesmo na agrimensura, que é o estudo do solo, o tamanho do solo que eu vou cultivar alguma plantação. Isso acabou influenciando até mesmo na formação da palavra grega geometria, que vem de gel, que é terra, mais metria, que é medida. Ou seja, medida da terra. O caso é que os egípcios não encaravam a matemática de uma forma muito abstrata. Isso começou a mudar com a civilização grega, por volta de 600 anos antes de crise. Alguns matemáticos famosos, como Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, começaram um movimento de purificação da matemática, separando ela da realidade. Isso culminou na escrita do livro de matemática mais famoso de todos os tempos, Os Elementos de Euclides. Bem, não se sabe muito a respeito desse personagem histórico. Apenas que ele trabalhou na Biblioteca de Alexandria, que foi uma das mais importantes da antiguidade, e que viveu por volta de 300 anos antes de crise. Bom, mas o que foi que Euclides fez de tão importante? É bem possível que Euclides tenha sido apenas um organizador da forma como os gregos entendiam a sua geometria. Eles construíram uma estrutura lógica que se inicia pela determinação de axiomas, que formam a base de qualquer teoria matemática. A palavra axioma vem do grego axios, que quer dizer algo válido. E é uma afirmação que deve ser considerada verdadeira e não precisa ser provada. Por exemplo, considerar que Deus existe é uma espécie de axioma que é fundamental para a grande maioria das religiões. Além dos axiomas, existem as definições e também os teoremas, que são os resultados que podem ser demonstrados usando alguma lógica formal. Bem, esses dois últimos tu provavelmente conhece porque toda hora o teu professor ou a tua professora de matemática definem algum conceito novo no quadro ou te apresentam um teorema que tem o nome de algum matemático famoso. A questão é que nos ensinos fundamental e médio, a gente geralmente é apresentado a matemática como se ela fosse uma verdade absoluta, como se ela fosse um conjunto de axiomas. Mas na real, todos os teoremas de matemática que existem têm uma demonstração, uma dedução lógica que prova um porquê esse resultado é verdade. Por exemplo, o famoso teorema de Pitágoras, ele tem centenas de demonstrações diferentes associadas a ele. Tem até algumas bem estilosas. Bem, toda essa construção baseada em axiomas, definições e teoremas, sem uma preocupação com qualquer aplicação na realidade, é o que a gente conhece como matemática pura. E se tiver algum livro de matemática aí por perto, de ensino fundamental ou de ensino médio, tu pode dar uma folhada nele, que tu vai encontrar deduções matemáticas ali no meio, ou vestígios dessa pureza da matemática. Bom, talvez tu comece a achar a matemática com um pouco mais de sentido a partir desse novo olhar. Talvez tu comece a achar a matemática um pouco menos chata. Ou talvez tu comece a achar ela mais chata ainda. Depende muito do teu gosto, né? Bom, esse verdadeiro castelo de cartas conceitual, que é a matemática pura, foi relativamente abalado por um carinha muito esperto, chamado Kurt Gödel. Só que isso é assunto para um outro vídeo, já que esse aqui está chegando ao fim. Espero que tenha gostado, que tenha sido útil. Queria te pedir para te inscrever no canal, se tu ainda não é inscrito. Deixar o teu like, principalmente, deixar o teu comentário aqui embaixo. Sugestões para novos vídeos, isso me ajuda muito a produzir. Muito obrigado por assistir até aqui, e até a próxima! E até a próxima!